E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje vai ser de Trove galera, tá? Trove, Trove, como vocês quiserem chamar. Castor novamente aqui, né? De volta ao Trove. Faz tempo que eu não jogo Trove, tá assim que virou meio modinha o jogo, porque entrou pra Steam e tal, então a galera tá jogando em peso e não é sempre que a gente consegue entrar, mas hoje, por incrível que pareça, consegui acessar, né? Sem ficar na fila, aquelas filas gigantescas, né? Agora é 17 horas e 16 minutos que eu estou gravando aqui e entrei de boa, tranquilamente. Isso é muito bom. Então, eu estou aqui com uma classe nova, uma classe que eu peguei ontem e um chapéuzinho de sanduba na cabeça. Esse chapéuzinho aumenta um pouco a minha vida. Essa classe aqui é de ninja. Olha o jeito que ele anda. Eu sou ninja. Ó, ó, ó. Muito massa. E nós vamos aí nos aventurar com umas dungeons aí, hein? Muitos, umas dungeons hoje. E tem aqui, em cima, tem umas coisas que a gente precisa fazer ali. Ó lá, complete more dungeons. Preciso de completar mais duas. Completei uma de três ontem à noite, tava jogando, tava tão bom. Então, nós precisamos ir para uma dungeon, tá? Use o seu compasso ou mapa, né? Apertando no M aqui, para encontrar e completar mais dungeons e ganhe mil moedinhas aqui do jogo, né? Então, tá. Então, vamos apertar o M aqui. Vamos ver se tem alguma dungeon aqui perto que não tenha sido completada. Ah, legal. Temos aqui três. Nessa direção aqui, ó. Temos mais uma. E vamos nessa. Temos três aqui para completar. Quando a gente chega aqui, nem sempre a gente encontra a dungeon que não esteja completa, né? Todas completas. Olha aquele cara. Vamos matá-lo. Vem aqui, cara. E... Olha esse cara aqui, é sacana, hein? Ele coloca espinho no chão que é para a gente se ferrar. Olha aqui, ó. Isso aqui eu acho que é a dungeon, hein? Ok. Eu tenho um outro personagem aqui, um... Ei, ei! Aqui ele dá uns... Quatro, cinco, seis pulos, sei lá. Não sei. O pulo dele é muito legal. Vamos entrar. Vamos entrar. Ops. Ok. Sai da frente, cara. Sai da frente. Eu quero entrar. Já completei. Então vamos pegar meu baú, né? Já que eu completei. Não é que completei mesmo. Foi fácil demais. Eu acho que eu estou com o meu inventário cheio. Hooker de Hacker. Merian Common. É, eu vou ter que deixar o loot aí, porque eu estou com o meu... Meu inventário está chapadão e eu esqueci de passar em casa primeiro para deixar no baú. Então vamos embora. Só vamos fazer essas metas aí de dungeon. Tem mais uma para a gente fazer. Vamos olhar no mapa se tem alguma perto, ó. Estamos aqui. Aqui pertinho, ó. Virando para lá tem mais uma. É isso? É isso mesmo. Tem duas para lá. E é rápido. Aqui é tudo perto. Saco mé, né? Vamos lá. Sai, cara. Sai, cara. Sai, cara. Cadê? 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 Deixa eu ver. É, estou indo para uma delas. Bora lá. Curse de vale. Vale assombrado. Ai, esse cara aqui fica colocando essa bodega aqui para me espetar, mano. Tá louco. Vamos descer. Aqui. Vamos lá. Sem muita conversinha. Sai, 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 sai. Ok. Olha, o que ele dropou aqui que eu não sei. Lich Killier. Fácil. Ancomo. Ah, que saco, mano. Eu estou sem... Estou sem espaço. Não dá para pegar os loots, mano. Que saco isso. Tudo bem, tem muita dungeon galera Muita dungeon aqui nesse jogo E é fácil de pegar as coisas Olha, é rapidinho Já era, tchau velhinho Objetivo concluído Vamos pegar agora nosso loot Que mentira, não vou pegar loot nenhum Eu vou lá quebrar o baú Só por quebrar Mas se tiver alguma coisa interessante De repente a gente já dá um Afidapul, Lícia Que isso, mano O que temos aqui Lucky Lucha Mask É uma máscara Deixa eu ver se dá pra gente liberar um espaço aqui Rapidão Olha, esse aqui é bom Esse hatch Ah, mas não Nível 6 Preciso ter nível 6 pra usar esse hatch Ele aumenta 181 A vida Isso é muito bom Eu vou guardar Shipped melee Comum Então eu vou jogar fora Ok Vamos pegar essa bodega Que tá aqui no chão Meu inventário já ficou chapado Já Tem um baú pra abrir No final do vídeo Eu vou abrir o baú Pra ver o que que tem dentro Tem outro baú aqui Power Stone Box Tá bom Deixa pra lá então Vamos 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 simbora Já completei a minha Meu objetivo Deixa essas bodega Vambora Ai Ai Eu voltei Eu sou uma otária Ok, saí Eu vou pegar um cornerstone aqui Rapidão pra me pegar minha casa De volta aqui Pra eu mostrar minha casa pra vocês Tá aí Lembram da minha casinha Que eu construí num vídeo passado Aí Então tá aí A casinha é essa aí Deixa eu dar uma melhorada Na vida aqui E Guardar as coisas no meu baú Caraca mano Vou guardar esse chapéu aqui Pra eu usar Quando eu tiver nível 6 E esse class coin É muito legal Que a gente ganha por aí Não sei aonde A gente pode comprar classes Ontem eu comprei classes Foi muito bom Tem que liberar o espaço Esse aqui é legal Deixa eu ver aqui Libera geral aqui Eu vou abrir o baúzinho Só vou dar uma liberada geral Aqui nessas coisas Porque senão Eu vou ficar sem espaço No baú Pra poder lutear Ih, já enchi o meu baú Eu preciso comprar espaço Olha 1200 desse bagulhinho aqui Pra comprar espaço no baú Que louco Só tenho 75 Esses jogos Pay to win É fogo Né mano É fogo Mas então Vamos abrir o baú Que que é isso aqui Power stone ring Cadê o baúzinho Vamos abrir o baúzinho Unlock Open Nice You got a robótica salvage Que seria isso É um material de crafting Tá Encontrado Quando a gente derrota robôs Não sei o que Não sei o que lá Não sei pra que que serve Vou guardar Tem outro baú Tem outro baú Eu sei que tinha um outro baú Aqui no meu baú Tem baú no meu baú Vamos ver aqui Tem outro Mano Cadê você? Aqui Abrir You got a common flux Ganhei flux Mano Que isso? Você não atacar dentro de casa? Como assim? Não Não é possível Sai da minha casa Sai Ninguém te convidou aqui Ah Que que é isso? Que abuso Cara Ah Me poupe Vamos continuar Galera Vamos continuar aqui Onde é que eu tava mesmo? Aqui ó Meu power stone Deixa aqui Não Deixa aqui Não fica mais Ah Tá bom Acabou as caixinhas Cara Eu até perdi O rebolado Ó Lá vem outro Ah Estou sendo atacada Na minha casa Ah Hum Ok galera Eu vou Indo embora Porque esse povo Tá querendo me matar Olha Aqui no lado No andar de cima Eu coloquei isso aqui Pra ficar bem bonitinho Tá Eu preciso achar um lugar Que tenha Dessas Desses cubinhos Vermelhos Pra me terminar aqui Porque senão Vai ficar feio Isso aqui Eu não acho mais lugar Com cubinhos vermelhos Se você quiser Jogar comigo É só me adicionar Na Steam Ou Não Se bem que Se bem que Esse jogo aqui Que eu tô jogando Não está na Steam Esse aqui Meu jogo é antigo Eu jogo O Trove Há muito Muito tempo Antes dele vir pra Steam Eu não quis desinstalar E instalar pela Steam Não Então eu tô jogando ainda No launcher antigo Tá Então é só me adicionar Aqui no jogo É Drica Gamer Tá Então é isso A gente se fala Se você curtiu O jogo Se você curtiu O vídeo Tá Deixa aquele like maroto Faz comentários E compartilha também Nas redes sociais Isso ajuda bastante Na divulgação Do canal E eu tô ostentando O efeito Aqui Bele A gente se vê por aí Galera Até o próximo vídeo Super beijo Fui Fui Tchau Tchau